Ei, agora eu tenho a sua atenção, esse é o Palmar, de onde vem o seu produto. Ourni وجuemos nos lugares, para entender como o esforque camino seu produto, o que isto desempen os diferentes problemas, nos comuns Barrio sneaky sobre o grande ônibus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto